Música Fala galera, aqui é o Mark do canal Maquilândia, mais uma vez com vocês Sejam bem-vindos aos pré-petnotes 8.7, já tá lá no PBA, então vamos falar sobre as mudanças que está pra chegar aqui no nosso League of Legends Sem lembrando galera, que nem todas as mudanças costumam vir, mas a grande maioria vem E claro, o destaque da 8.7 é Irelia, campeã vai sofrer rework, já tá vindo ali com umas habilidades fantásticas Ficou lindíssima campeã, a gente já fez uma análise das habilidades dela, e se vocês quiserem ver esse vídeo é só clicar no izinho que tá ali em cima agora E claro, ela vem com update visual, tanto as skins, as splash arts Bom, outra coisa que tá chegando aí galera, é o Lancer Wukong, skin fantástica, daquelas skins que é super difícil a gente tá obtendo ali através das gemas Mas se você consegue, faz com que você tenha muito carinho pela sua conta Tá chegando aí também uma skin do Rumble, não tem splash ainda, mas é bem legal né, o Rumble depois de tanto tempo sem receber a skin Vai chegar aí com uma skin nova que ele bebe gasolina, achei muito legal isso aí Novos ícones de invocador estão chegando e mais alguns emotes E agora, vamos pro que interessa, vamos falar um pouquinho sobre a mecânica do jogo que vai mudar A Riot realmente tá de olho nos minions galera, o minion canhão vai sofrer alteração no seu valor de dinheiro Vai subir bastante aí o dinheiro que o minion canhão dá, então você já tinha dificuldade de pegar a catapulta e se escapar Agora vai ser um sofrimento, vai dar vontade de chorar O crescimento de dinheiro da catapulta também deve aumentar e os super minions também vão valer aí muito mais grana Porém, os minions guerreiros e os minions magos vão sofrer um pequeno ajuste no dinheiro O minion guerreiro vai de 20 para 21 de gold e o minion mago vai de 14 E o minion mago vai de 17 para 14, vai valer um pouquinho menos os minions magos E aparentemente galera, não vai sofrer crescimento de gold ali, pelo menos no começo do jogo Bom, é uma mudança que ainda vai estar em testes, não sei se chega no 8.7 Mas a gente sabe que a Riot tá muito de olho nas tropas, então se preparem aí E agora falando de balanceamento de campeões, a Riot por enquanto galera não deve vir com aquelas mudanças no 8.7 Provavelmente vai ficar para o 8.8, a galera segurando tantas mudanças nela como na Leblanc A gente tá ansioso aí por essas duas campeões, vamos ter que se contentar com a Erelha aí nesse patch Elisa sofrendo alterações, sendo bufada aí a nossa habilidade Q A mordida na forma de aranha, o dano vai ser aumentado no nível máximo de 220 para 230 E o nosso casulo né, na forma humana ali, nossa habilidade E, vai ter o tempo de recarga diminuído de 14 para 12 No nível inicial, o nível final fica 10 contra 10 mesmo E Gragas galera, olha só quanto tempo que não mexiam no Gragas A nossa habilidade Q ali, o barril, vai subir o AP dele de 60 para 70% Olha só que interessante, o Gragas com certeza vai voltar com muita força aí nesse 8.7 A nossa habilidade W, Fúria da Bebedeira, o AP dela também vai escalar de 30 para 50% E outra coisa, a redução de dano, a adicional vai ser de 4% para cada 100 de AP Então fazer o Gragas AP vai ajudar ele muito nas teamfights, olha que interessante Será que o Gragas Mid vai voltar? Mais aspectos do Law Raiz voltando? O que será? Coloca aí nos comentários galera, e queria pedir para vocês deixarem o like e compartilhar esse vídeo Que é muito importante já, vamos deixar todo mundo preparado porque está chegando aí no 8.7 Beleza? Oi Karim, a habilidade W dele, a cora vai subir de 20 para 30% Então, o Ikarim ficando um pouquinho mais forte Acho que o Ikarim está um bom campeão, um buffzinho também, sempre é bem-vindo E olha galera, para quem viu aí os top champs do 8.6 Ivor galera, Ivor vai ser mexido, ele que está o campeão mais esquecido do Law Vamos lá, nossa passiva galera, vai reduzir ali o tanto que custa de vida para você pagar para encantar os campos Vai de 25 para 20% da sua vida E a nossa habilidade W, que é aquela que a gente coloca o arbusto ali Vai aumentar o alcance de 800 para 1000, então pega aí bem mais longe E temos mudanças aí na Margarida também, olha só que legal Bom, outra coisa, a Margarida vai chegar com um burst a mais ali de velocidade de movimento E os danos em área que ela recebia reduzida também sofrerão efeitos de monstros épicos Olha só que interessante, então a Margarida um pouquinho mais resistente Será que isso é o suficiente para trazer o Ivor por meta galera? O que vocês acham? Bom, o nosso Kartus, a habilidade Q dele galera? Vai ter o dano aumentado ali no nível máximo de 120 para 130 E olha só, nível inicial de 40 para 50, então já ajuda o nosso Kartus a ser bem opressor Kartus é um campeão que é bem subestimado, mas acho que o nível 1 dele é muito forte E é muito comum você ver pessoas que dominam bem o Kartus pegarem o First Blood Leblanc galera, como eu falei, ela ainda não vem Então vamos esperar aí o 8.8 para ter aqui toda aquela reversão da Leblanc Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a Lux galera A recarga de quando você pegava a Q ali na nossa habilidade Ultimate era 10, 30 e 50% Agora é 30, 40 e 50% E abates até 1,75 segundos depois que você acertou o R Vão contar para recarregar a nossa Ultimate Centelha Final Olha que legal isso aí, Machapel Mítico, mais 45% de recarga Nossa, meu, estou imaginando já agora Lux que está ali nos topos da tabela com certeza vai dominar nesse 8.7 Malphite galera, sofrendo algumas alterações só dos atributos básicos O dano AD dele por nível vai de 3.3 para 4 E a habilidade E, o AP que ela pega vai de 20 para 60% Meu, Malphite AP vai ficar muito monstro E a nossa habilidade Ultimate vai ter a recarga reduzida ali no nível final de 100 para 80 Com todos os combos, runas vai ser bem interessante mesmo Nocturna galera, vai sofrer ali algumas alterações na sua habilidade Q O dano AD que você recebia mais vai ali de 55 para 60 no nível final Olha só que interessante, são 5 pontos aí em cada nível Rengar galera, vai ganhar mais 3 pontos de AD Olha só, Rengar ficando super feliz aí no nosso LOLzinho E olha lá, nerfs na Serruane galera Serruane está muito forte Ela estava ganhando 95 de vida por nível Agora vai ganhar 88 E o Permafrost galera, que durava ali até 2 segundos no nível máximo Vai durar agora 1.4 segundos Isso vai tirar muito potencial Vai tirar muito força da Serruane Então aproveita 8.6 para jogar esse jogo E olha o Chaco galera, tomando nerve também O bônus AD da habilidade Q dele vai de 70 para 30% Parece que a Riot deu uma exagerada no Q dele ali Agora estão tentando reverter Quem é bem Chaco prometiu ficar bem chateado E o nosso Swain galera, a habilidade Q dele vai sofrer alteração Vai perder dano ali no nível máximo Vai de 145 para 135 São só 10 pontos, mas é considerável E a recarga galera, nos níveis iniciais vai de 5.5 para 7.5 Olha só, Swain perdendo um pouco de força Quem sabe né No mid low elo o Swain não é tão popular Mas no high elo ele vem fazendo muito estrago mesmo Em Rumble ali com a habilidade Q, lança chamas Vai ter mais dano nos níveis iniciais Vai de 135 para 175 Nível máximo fica 315 contra 315 Mas dá um pouco mais de força aí na rota para o nosso querido Rumble né Tá bem sumido, ele era muito dominante no top Mas tá de lado E pra terminar essa parte de balanceamento Vamos falar um pouquinho sobre o Zed aí O dano da habilidade Q dele, Shuriken Dos Shurikens adicionais vai de 45 para 54% E o dano adicional vai de 110 para 132 Shurikens ficando mais poderosos Se você é bom de skillshot Com certeza Zed é uma ótima escolha pra você Mas se você acompanha Top Champs Você sabe que Zed nunca fica open né Meio contraditório isso A Riot Buff um campeão que já virou cultura Bunny E agora vamos falar um pouco sobre os itens Lâmina da Fúria de Guinso O item mais broken de todos os tempos Não sei Mas que tá forte, tá forte E o custo dele vai de 3 para 3.300 Então aproveita galera Últimos dias de 8.6 Aproveita a Lâmina da Fúria de Guinso Que tá na promoção Medelho Solar de Ferro sofre alguns nerfs Ele perde um pouquinho de potencial ali A defesa dele cai só um pouquinho Nada muito representativo Porém vai ter uma espécie de recarga Igual o curar Quando você toma vários curares Eles vão sendo menos efetivos Se você tomou o Medelho Solar de Ferro Recentemente Você vai ter que esperar 20 segundos Pra poder tomar um outro Com toda a eficiência Tab Ninja galera A armadura dele caiu de 30 para 20 Olha só essa bota Que até os Red Carries tem feito ultimamente Vai perder bastante do potencial Escudo Relicário A geração de dinheiro dele vai cair ali A cada 10 segundos de 2 para 1 E o aspecto vai cair de 4 para 1 Então o escudo Relicário vai gerar bem menos grana Vem uma série de ajustes aí galera De combinação de runas Aquelas runas que davam vida inicial Vai começar a escalar ao longo do nível Então tem que tomar muito cuidado Quando entrar o 8.7 Você já tá acostumado a montar aquela runa Pô já começa com 100 e pouco de vida Não galera Toma cuidado Porque algumas serão 15 de vida inicial E depois vai escalando ao longo dos seus níveis Isso vai mexer bastante com o meta das runas E falando em runas galera Vêm grandes mudanças Então não deixe de acompanhar agora Ao longo desse vídeo E novamente peça o seu like Pô clica ali embaixo rapidinho Ajuda a gente bastante Vamos lá galera Olha a presença do espírito Vai ficar muito forte Vai ficar muito bom Uma runa aí que é um tanto quanto pouco utilizada Seguinte ó A bats vão fazer com que você recupere 20% da sua mana máxima Olha só o Morelo né Lembra o Morelo E vai restituir 10% da sua ultimate Será que isso veio mesmo galera Imagina isso na mão da Catarina Ô louco Continuando falando das runas A runa de tenacidade Ela dava 1,5% tenacidade adicional por stack Agora serão 2,5 É uma runa também que fica de lado E vai ajudar bastante Olha fiquem de olho nessa runa galera Fica muito forte isso E ela pode né Acabar te ajudando E você não precisar fazer Passos mercuriais Podendo tá optando por outra bota É uma estratégia De lacerar o dano vai subir de 10% Pra 12% Então pra você destruir tanques De lacerar é uma ótima opção E faixa de fluxo de mana Que a Riot vem pensando Pensando, pensando Vai conseguir agora Será que mudar essa runa? Bom, vamos lá É o seguinte ó Vai aumentar o seu mana máximo Em 25 pontos tá Cada vez que você atacar Um campeão inimigo Você tem que acertar ele E causar dano Até o máximo de 250 de mana Ou seja, depois de 10 ataques Que você fizer Você chega no máximo E você vai ganhar uma restauração De 1% de mana A cada 5 segundos Não deixa de ser interessante O Rise vai à loucura Se esse negócio vier mesmo Porém tem uma recarga Tá galera De 15 segundos Entre um ataque e outro Então não vai ser tão rápido Pra estacar essa mana Só espero que ela venha cheia Pelo menos Sentinela Zumbi Sentinela Zumbi sendo nerfada Mais uma vez A duração vai de 60 a 180 Pra 30 a 120 Sentinela Zumbi sendo amplamente utilizada Vai ser nerfada Bom, é isso aí galera Nosso vídeo hoje vai ficando por aqui E aí, gostaram desses pré-petnotes? Vocês gostam desse vídeo? Se vocês gostam Por favor, deixe seu feedback Deixe um comentário ali embaixo Você que assistiu até aqui Clica no izinho Tem outros vídeos do canal Aqui também peço galera Por favor Compartilhe esse vídeo Se inscreve no canal Chama a galera Pra se inscrever na Maquilândia também Muito obrigado por assistir o vídeo Mais uma vez Um grande abraço E lembrem que vocês são OP Valeu galera Tudo de bom